Meu Amigo Onde todo mundo foi se esquecer Irerê, doce vida de bebê Muito leite, chocolate pra comer A criança pode tudo, muito mais do que saber No caminho genuíno do querer Querer, ter, poder e ser Tem sempre algum querer Até quem vai amar você Deseja um bem querer Oi, 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 oi Foi pra você Que está tão bem por aí Oi, 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 oi Foi pra você Que bom te ver por aqui Meu Amigo Onde foi se esconder O menino que existe em você Tá brincando de cabra cega Ou de pique se esconder Onde todo mundo foi se esquecer Irerê, doce vida de bebê Muito leite, muito leite, chocolate pra comer A criança pode tudo, muito mais do que saber No caminho genuíno do querer Querer, oi, 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 oi Oi, 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 oi Foi pra você Que está tão bem por aí Oi, 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 oi Foi pra você Que bom te ver por aqui Querer e ter Poder e ser Tem sempre algum querer Até quem vai amar você Até quem vai amar você Deseja um bem querer Querer e ter Poder e ser Tem sempre algum querer Até quem vai amar você Deseja um bem querer Deseja um bem querer Obrigado.